Cara, 15 mil de renda, 50 de limite, reciprocidade. Bradesco, 70 mil de renda, 100 mil de limite. O que é mais fácil? 15 mil de renda ou 70 mil de renda? O que é mais fácil? 50 mil de limite aprovado ou 100 mil de limite aprovado? Lá no nosso blog, tudo isso que eu vou falar está lá no blog para vocês acompanharem comigo, altoarrendablog.com.br, tá? Então, bem, vamos trazer o Altos, que a gente pouco fala desse cartão aqui no canal, né? Esse cartão do Banco do Brasil, ele é um cartão feito de metal. Ele é um cartão exclusivo para o segmento private. Dois milhões, nós temos membros que conseguiram ele com dois milhões. O normal é três a cinco milhões para ter esse cartão. Mas nós temos um membro do canal, um membro do Black Card Luxo, que conseguiu ele com dois milhões, tá? Então, dois milhões investido, você teria a possibilidade de ter esse cartão junto ao Banco do Brasil no segmento private, tá? No estilo, não. Você pode ter ele no estilo agregado ao private, tá? Mas ele é um cliente, um cartão voltado ao private do BB, tá? O cartão, ele tem vários benefícios, como o concierge, como todos os cartões supremo de metal e infinite tem, tá? O cartão, eles fizeram um videozinho, né? Mostrando o cartão, como que é o design do cartão, para que é o cartão, né? E a anuidade desse cartão, ela é R$ 1.440, tá? Dentro do que é um cartão infinite de metal e com tudo que ele oferece, ele é um dos melhores cartões em custo-benefício com anuidade baixa para o segmento, tá? Esse cartão tem uma anuidade de 12 parcelas de R$ 120,00. E é possível isentar a anuidade dele com gastos a partir de R$ 25.000,00. Os pontos do cartão nunca expiram junto a Livelo, tá? E o cartão te dá aí a anuidade grátis mediante ao pagamento dos gastos de R$ 25.000,00 por mês. Você não pagaria a anuidade desse cartão. O cartão ainda te dá 8 cartões adicionais inteiramente grátis, sem pagar anuidade nenhuma. E um destaque desse cartão é que ele te dá acesso ilimitado. Ele é o único cartão do país voltado a todos os bancos, seja qual for o nível do banco, este é o único cartão do mundo que te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge, para o titular, os adicionais e 100% de convidados. Quando eu falo 100% de convidados, é que ele te deixa você levar 100, 200, 300 pessoas na sala VIP, sem pagar nada. Junto ao Lounge aqui, junto ao Dragon Pass. No entanto, este cartão tem um asterisco. Observem que eu coloquei o asterisco para vocês também aqui no nosso blog. Olha bem aqui, tem um asterisco escondido aqui. Está vendo aqui? Este asterisco chama atenção para o cartão. Ele alega que até 30 de nove de 2023, a pontuação será 4 pontos por cada dólar gasto. A partir do dia 1 de outubro de 2023, a pontuação desse cartão é 2,5 por dólar gasto. No entanto, desde o lançamento há dois anos deste cartão, eles vêm fazendo isso. Eles colocam uma data limite e jogam mais seis meses para frente. Colocam uma data limite e jogam para frente. No entanto, a gente fica com medo, né? Será que eles vão reduzir para 2,5 esse cartão? Eu acredito que não. E também lá no site, ele fala que o cartão vai te dar encerramento do lounge key até dezembro. Também, isso aconteceu ano passado, eles jogaram para mais um ano. Então, se o cartão cair para 2,5 e tirar o lounge key, se torna um cartão porcaria. Um segmento private com cartão lixo. Então, eu não acredito que o Banco Brasil faria isso com os seus clientes de nível private. Uma, porque se eles fizerem isso, o cliente tira o dinheiro do Banco Brasil, 2, 3 milhões, taca no Itaú, taca no Bradesco e pega o cartão supremo. Leva para o BRB, pega melhor que o Banco Brasil. Então, assim, se o Banco Brasil pisar na bola, o cliente do Autos joga no BRB, joga no Banco Bradesco e pega os melhores cartões e dá tchau para o Banco Brasil. Eu não acredito que vai acontecer isso, mas como existe o asterisco, o asterisco chama atenção para isso. Então, nesse momento, 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram, 8 adicionais grátis, 1.440 anuidade, isenta a partir de 25 mil reais. Este é o Autos de Metal Visa Infinity do Banco Brasil Private, tá? O melhor cartão do banco na atualidade, tá? Como que eu adquiro ele? Já falei para vocês, 2 milhões, temos um membro do canal que pegou esse cartão, tá? Bem, o Dux, como que eu faço para ter o Dux? O Dux, eu havia dito para vocês que a renda mínima é 20 mil, o BRB voltou atrás e a renda mínima é 15 mil reais líquida. 15 mil reais líquida, tá? Então, tem que ser 15 mil líquida para ter o Dux, mais 50 mil de limite disponível no cartão. Então, 15 mil de renda, 50 mil de limite disponível para ter o cartão Dux, mais a reciprocidade. O que quer dizer isso, Leandro? Relacionamento, tá? 3 meses aí, no máximo 6, você pega o Dux. 15 mil de renda, 50 mil de limite disponível, relacionamento, reciprocidade com o banco, você pega o Dux, lógico que passa para análise de crédito, tudo isso você já sabe, tá? Vamos lá, o Dux. O Dux é um cartão voltado ao segmento alta renda. Só que você observa que para ter ele, não precisa ter 2 milhões, como acontece com o Banco Brasil. Se você tem esse enquadramento de 15 mil de renda, mais 50 mil de limite disponível pré-aprovado no cartão Visa Infinity, no Gold, no Platinum, você pode dar upgrade ao cartão, de novo, mediante a relacionamento, reciprocidade, tá? Bem, o Dux, ele pontua 7 pontos internacional, 5 pontos nacional, tá? Tanto o spread do Banco Brasil, quanto o spread do Dux é 4%, tá? Os pontos do Dux nunca expiram. Quando você contrata o Dux de entrada, você ganha 10 mil pontos bônus na contratação do cartão, pagando a primeira fatura, tá? 3 pontos a cada 1 real gasto junto ao Shopping Curta AI, tá? Mais 5 pontos por dólar gasto. Você tem aí, por exemplo, 100% de bônus durante o ano, junto às campanhas do BRB, tá? Você tem ainda, além disso, acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais são 8, adicionais também grátis no primeiro ano, o Dux te dá o primeiro ano grátis, também para o titular, e te daria acesso ilimitado para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita, tá? No lounge aqui. No Dragon Pass, o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita, e no Priority Pass, o titular, os adicionais, 8 e 3 convidados por visita também, junto à sala VIP do Priority Pass, tá? Bem, Além disso, acesso ilimitado à sala VIP do BRB Coorque, São Paulo, Rio de Janeiro, e salas VIP Brasília, também nacional, internacional, no Piu Sul, Piu Norte, dentro do Aeroporto de Brasília, 15 dias de estacionamento grátis, coberto, também lá em Brasília, tá? Bem, o cartão é um cartão ultra-height, ou seja, é um cartão voltado para o nível supremo do alta renda, feito de metal, né? O cartão ainda tem um sistema de virtual, bloqueio e desbloqueio, dando maior segurança para o cartão, junto aos pontos curtos aí, que nunca expiram, podendo transferir para Latam, Azul, Smiles, 1, 2, 3, milhas, tá? Este é o cartão Ducks, Visa Infinity. Bem, no segundo ano, o Ducks cobra anuidade do cartão, do titular, e 50% dos adicionais. Então, vamos na continha, para vocês saberem como funciona. Anuidade do Autos é 1.440, anuidade do Ducks é 1.500 reais. 1.500 isenta a partir de 15 mil de gastos, a 19.999, ou seja, se a anuidade é 1.500 por 12, a anuidade é 125. Se eu gastar 15 a 19, então eu tenho 75% de desconto, então 125 vezes 75%, 93,75 menos 125, eu pagaria 31 reais de anuidade. Se eu gastar 20 mil ou mais, eu isento 100% anuidade, o Autos precisa gastar 25 mil, 5 mil ou mais para dar a isenção no Autos. O Ducks é 20 mil, isenta a anuidade titular, e os adicionais ganham 50%, tá? Bem, sabendo disso, e que o cartão adicional te dá 50% de desconto, ou seja, o adicional, você querendo ou não querendo, você vai pagar a anuidade de 62,50 todo mês, no segundo ano, porque ele tem isenção. O titular, sim, isenta. só que eu não vejo necessidade de dar cartão adicional do Ducks para alguém, porque o Ducks é ilimitado. O titular, os adicionais, e três convidados por visita. Então, se uma família viaja junto, o esposo, com a esposa, e mais dois filhos, ou seja, quatro pessoas não pagam acesso nenhum, é de graça. E cada sala que vai, não paga nada. Agora, se a família é grande, tem dez pessoas, sete filhos, a mulher e o esposo, oito filhos, e a mulher e o esposo, aí sim tem que ter adicional, porque aí não daria para entrar. Tá certo? Maravilha. Show de bola. Toque, toque, toque. Resumindo, vamos lá. Em resumo, os dois cartões possuem bons benefícios, porém, Visa Ducks se destaca pela quantidade de sala VIP e pontos do cartão. O alto se torna melhor que o Ducks, quando se trata de acessos ilimitados para o titular, mais adicionais, mais convidados às salas do Lounge Key e Dragon Pass. Já o Ducks, neste caso, são ilimitados para o titular, adicionais e três convidados por visita. A pontuação do alto é quatro pontos até 30 de junho. Após essa data, será 2,5, muito abaixo dos demais desse segmento. Já o Ducks, sete pontos e cinco pontos nacional. O Ducks ainda se destaca pela quantidade de sala VIP do BRB Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e também os pontos do cartão, com isenção de anuidade por um ano. Além disso, o Priory Pass também é um diferencial do cartão Ducks. Resumindo, o Ducks é o melhor cartão do disparado do Brasil, e um dos maiores do mundo, junto à BRB Card. Pronto. Resumindo, está aí para vocês, um resumo completo dos dois cartões. E aí eu falo para vocês o seguinte, o Ducks, você viu aí que não é difícil de ter ele. O Autos é muito difícil, porque dois milhões não é qualquer um que tem. Então nem adianta chorar de falar com o gerente estilo, porque, cara, gerente estilo não tem força nenhuma. Já começa por aí. Então você pode buscar outros, Bradesco A Eterno, Itaú Deuono, BRB, e eu falo para vocês uma coisa, de todos esses bancos, o mais fácil, com política clara, é o BRB. Cara, 15 mil de renda, 50 de limite, reciprocidade. Bradesco, 70 mil de renda, 100 mil de limite. O que é mais fácil? 15 mil de renda, ou 70 mil de renda? O que é mais fácil? 50 mil de limite aprovado, ou 100 mil de limite aprovado? Então o Bradesco é mais difícil, o BRB é o mais fácil, o Autos, quase impossível, 2 milhões, ou mais para ter ele. O Deuono, 35 mil de renda, e mais 60 mil de limite pré-aprovado, para ter o Deuono, e anuidade, 4 mil reais, isenta a partir de 60 mil de gastos, é uma loucura, ou seja, é o mais difícil de todos. Então eu vejo que dentro desse mundo, dos melhores cartões que nós temos no país, cara, eu vou dar uma pincelada para vocês aqui, rapidinho. O Centurion, você tem que ter 10 milhões investido no Santander. 10 milhões. Anuidade do Centurion é 10 mil reais. Esse é o mais difícil de todos. Aí nós temos, o segundo mais difícil, o Banco Brasil Autos. 2 milhões e um cartão que tem anuidade de 1.440. O terceiro mais difícil é o Deuono, que tem uma renda de 35 mil, mais 60 mil de limite pré-aprovado, na política do Itaú, que é o mais difícil, e para isentar anuidade, 60 mil reais. E mais 4 mil de anuidade por mês. A segunda maior anuidade mais cara do país, Centurion, o primeiro, Santander, 10 mil, o Deuono, 4 mil. O Al Eterno do Bradesco, 70 mil de renda, 100 mil de limite, mas a galera está conseguindo isentar anuidade. E o Dunks, você vê que é 15 mil de renda, 50 de limite, reciprocidade, pega o Dunks. Ou seja, é o cartão mais fácil do Alta Renda para quem quer buscar nesse nível que eu acabei de falar para vocês. Tá? Tá? Tchau.